Nós estamos a percorrer os Balcãs à Boleia. Mais um dia e hoje, agora, vamos atravessar a fronteira para a Macedónia, ou pelo menos tentar. E estávamos prestes a atravessar a fronteira para a Macedónia, o sétimo país da viagem. Até na própria fronteira, do Cósu com a Macedónia, do Cósu com a Macedónia, do Cósu com a Alemanha. No último mês, percorremos a Suíça, Eslovénia, Croácia, Bósnia, Sérvia e Cósu com a Boleia. Escópia, estamos a 20 km. Pela frente temos ainda Macedónia, Albânia e Montenegro para conhecer. Agora é apanhar a Boleia. Bom, e hoje são 20 km até a capital, Escópia, e aí é isso. Sejam então muito bem-vindos ao último episódio desta viagem. Entendo muito mais do que eu falo. É, mas porquê é que fala português? Eu fui no Brasil. Ok, quanto tempo? Três meses. E fala já isso tudo? Eu entendo muito mais do que eu posso falar. Opá, brutal. Que bela apresentação à Macedónia. Eu amo o português, mas não tive nenhuma oportunidade para falar com ninguém. Falou quase um mês que não falava português, nem sei com a carlinha. Opá, estamos aqui há mais de um mês a viajar por esta zona da Europa, pelos Balcãs, e não havia nada que dissesse que a experiência seria assim. Eu já nem falo das pessoas, falo, tipo, daquilo que temos visto. Esta cidade não estava nada à espera que fosse tão bonita. Opá, é muito bonita. Acho que é tipo a mais vinda que já tivemos até agora. Assim, no Balenço Geral, gostei muito desta zona dos Balcãs. São países mesmo ricos em cultura, monumentos, património em geral. Gostei imenso. Recebemos agora uma sugestão para visitar um cânion aqui na zona. E então acho que é isso que vamos fazer. Nós estávamos na dúvida se vamos ir para lá ou não, mas no exato momento que eu abro o Instagram, e digo que estou na Macedónia, recebi uma mensagem de dizer vai lá. Então, nós vamos lá. Vamos lá, lá. Carolina, o que é que estás a achar? Estou a gostar. A vista daqui é impressionante. É bonito, valeu a pena teres-nos vindo. Super. Gonçalo, e tu estás a gostar? Eu estou a gostar bastante. Olha isto aqui. É, lindo. Pertáculo. Esta era uma das coisas que eu queria fazer nesta viagem. Era caiaque e a outra é snorkeling. Havimos de fazer. Neste último vídeo, vamos cruzar um país de caminhão durante a noite, ficar doentes durante a viagem, ser tratados como reis na Albania, fazer snorkeling em Montenegro, e conhecer muitas pessoas. Eu comprei isso de um homem de Sarajevo. Vou mostrar-lhe o meu calibre. Ok, brinca. Muito legal. Legal. Uff, posso ver? Sim, por favor. No final, explicaram-me que as minhas eram balas de anato. Bom, e entretanto, o objetivo agora é sair daqui, tentar uma boleia, e começar a sair em direção ao sul da Albania. É o objetivo de hoje, porque a Macedónia é só mesmo um país de passagem até a Albania, até à parte da costa do mar Adriático. Estás a ver aqui as indicações, para nós chegarmos até a Albania, num papel. Entretanto, estamos a pedir boleia, o carro aí, e o sol já se está a pôr. Portanto, hoje vai ser difícil. Bem, não demorou nem um minuto. Só nos perguntou de onde é que nós éramos. Imigrantes, sem documentos, e eu estou com medo. Ah, ok. That's why. Sorte, estava a ficar escuro, só já se tinha posto. E pedimos uma boleia direitinha para a autostrada. Próximo a border ilegal, ok. E eles também fazem esse stop. E um meu amigo, eles stopam, e quando a polícia stopa-los, e eles vão, juntos, com o Dami em Jag. Vamos agora tentar continuar mais um bocadinho, ok? Eu sei que já é noite, mas acho que... vocês acinham de sorte. É, eu acho que sim. Mas vamos ter abordado as pessoas pessoalmente. E... eles vão alguns quilômetros até lá. Sim. Mas foi uma abordagem a um camionista que nos deu sorte. Bora, 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 que brutal. E esse cara ainda vai mais para a frente. Que fixe. Boleia de camião. Estou ao Benha? Bora. Vai ou não? Já em da South? Mas hoje ou amanhã? Hoje. Hoje? Hoje. Você pode ir para a Albania hoje? Ok. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Ainda bem que poderámos estar aqui. Negra porque sódio. Tem a ser para a Albania hoje. Como nós chegámos à Macedónia. Foi, mas foi. É que é uma boleia de 340 quilômetros. Ele parou agora para ir para a gasolina, então nós vamos aproveitar, comprar o que pudermos de comida, porque nós não comemos nada hoje. O que será inexpective. Seven holes. Seven holes, ok. Fazia-nos mesmo que falta uma destas, não era? É verdade. Ganhávamos. Acabamos de tirar as fotos agora. Olha-nos aqui. Espetáculo. Espetáculo. E agora nós vamos ficar aqui um tempinho. Então, vamos jogar mais tempo. Mas está tudo bem. Também está tudo bem. É a sua casa? Sim. Feliz família. Sem problemas. Excelente. Pronto, então viemos parar ao restaurante. Nós estávamos tipo a comer e ele, de repente, disse não se preocupem, eu pago tudo. E nós outra vez ficámos sem saber o que dizer. Pronto, e vamos sair do caminhão do senhor. E vamos agora sair do Macedónia, entrar na Albania. E para não dar-nos nas vistas, viemos a pé, saímos do caminhão e é melhor assim não passar com o ar. Porque não acredito que estamos a fazer o estado de hoje esta manhã. Bom, então cá estamos nós na fila. O caminhão amigo, lá vai ele. E tudo desarridente. Pronto, e passámos. Quanto bem. Bora lá voltar, mas é para o caminhão que eu estava lá mesmo quentinho a dormir nas palhinhas. 350 km depois nós chegámos à Albania. Estamos na cidade mais alitoral possível, que era aquilo que nós queríamos. E é aqui que vamos continuar o nosso sonho de beleza. Para quem? Passou para mim. Que é Lhora, ou Lhora, algo do género. E são 5 da manhã. Estou todo despenteado, estou com cara de sono, porque passou tudo muito rápido. Viemos a dormir. Carros na praia. Que coisa estranha. E o mais impressionante ainda é a quantidade de lixo que eu encontro espalhado pela praia. É uma quantidade absurda. Não dá bem para explicar. Supostamente a partir daqui para o sul começa a Riviera Albanesa, que é isso que chama. Mas aqui não dá para ver nada disso. A vista é bonita, mas a praia é suja. Eu acho que se calhar deve ser um bocadinho lá mais para a frente, porque isto não me parece muito bonito. Bom, e entretanto o sol já se está a pôr. É fim da tarde, quase 8. E vamos para esta cidade, para depois apanhar a autoestrada direitinho para o sul. Quase na fronteira com a Grécia. Isto porque vamos querer fazer parte da Riviera Albanesa. E 10 minutos depois aqui está a boleia que nos vai levar pelo menos até a autoestrada. Acho eu. Vamos ver. Mais ou menos. É a única coisa que eu sei. Bom, e entretanto depois de uma boleia conseguimos chegar meia hora à frente. E agora é continuar. Qualquer das formas já é de noite e acho que aqui não vinhamos conseguir nada. Então vamos mesmo caminhar porque pode ser que haja um pouco de gasolina lá à frente. Estás a brincar que vamos apanhar uma boleia à noite. Obrigado por participar por nós. Aqui durante a noite é muito tarde. É noite, desculpa. Sim, sim, sim. E sabemos que é um pouco de dano. Mesmo para os motoristas. Eles não pararam por nós, mas... Obrigado por participar, realmente. Uma hora e meia. 100 quilômetros. Vamos lá pertinho. Já. Bem, parámos pelo caminho. Tem aqui umas pontes e tal. Aqui no meio do nada, no meio da montanha. E agora vamos para um café com este casal. São albaneses. E no final chegámos a uma cidade onde vamos dormir fora, acampar escondidos. E amanhã é outro dia. E agora que está de dia percebemos que dormimos quase no meio de um deserto. E mais uma hora depois conseguimos boleia. São ditado. Naquele dia para chegar à praia foram necessárias três boleias. Acha-os que compensou tudo isto para chegar aqui? Ah, sim. Acho que sim. Pá, acho que para mim não compensou muito. Tipo... Não tem espaço nenhum. E é caro. Muito caro. E tu percebes pelo hiato que está ali? Que é enorme. Pá, e vai ser por isso que vamos sair daqui. Vou voltar a apanhar boleias para ir para aquele lado. Lá ao fundo. Nós estivemos à procura de um sítio para acampar e encontrar. Supostamente havia aqui uma praia ao pé e íamos mergulhar durante o sunset. Problema. Praia privada e já está fechada. E o homem está aqui a estatearmos a cabeça. O gajo está a martelar ali para pôr uma redezinha da treta. Então, quando ele sair, vá se vai a rede. Aqui também? Sim. Eu tenho que pôr eles lá. Pá, que cena mais estranha. Mas a par de tudo isso foi com o expor do sol que fomos ao bem. Estava boa? Estava. Amanhã estamos cá. Sim. A que horas? Às seis e meia. Bom, este é o nosso terceiro dia aqui na Ribeira Albanesa. Um sítio que teoricamente, além de Rio, tem alguma estrutura para turismo, turismo de outro tipo de padrão. Mas a verdade é que para nós tem sido uma autêntica desilusão, na verdade. Isto é tão, tão mal. Não dá para descansar, aqui está uma música de um lado. Logo a seguir está a outra. Eu não aguento isto. E nós vamos andar de sítio porquê? Pois o mar está cheio de crianças. Temos um cocó a boiás. Eu não aguento. Bom, e a parte disso, houve um dia que me parou disto. Então, passou um pouco mal. Entretanto, depois falámos com o senhor, aqui com o dono do parque. E ele preparou-nos aqui a grande refeição. Disse que não era preciso pagar nada. Só fez. E ainda me deu este shot de alguma coisa super concentrado com orégãos. Porque diz que vai fazer bem ao estômago. E agora estamos aqui a pedir boleia em direção ao norte. Entretanto, está aqui a primeira boleia do dia. São todas as ideias. Nós não acabámos de apanhar boleia. Boleira, o sítio que nós estamos a pensar só chegar amanhã. Sim. Que é perto de Tirana. Pá, aqui só não há parte. É muito engraçado porque estamos a passar literalmente num deserto. Não há mais nada que ver. Montanha e deserto. Chegamos até a mudar o mergulho na praia onde eles vão. E talvez aproveite a Tirana. Frio álcool. Vamos lá. Isso não é para álcool. Ok. É com tomate. Obrigado. É um prazer. É um prazer. Muito obrigado. Tudo o melhor. Obrigado. Tchau, tchau. Bem, estamos aqui na praia e sinceramente não percebo porque é que vai tanta gente lá para o sul. Está cheio, é caro e não há espaço. Aqui tem espaço, não é caro e não está cheio. E está-se muito bem. Bom, e a par de tudo isto, embora estemos num sítio porreiro, estamos nem sítio para dormir. E pior, há 16 dias não lavamos a roupa. Então temos de começar a pensar seriamente em tratar desse problema. Bom, já escureceu. São 10h10 e estamos agora à procura de sítio para ficar. Ok, isso aqui é uma casa que está em construção. Aparentemente parece que está abandonada. Então, acho que vamos voltar a tenda aqui. Isto aqui é extremamente turístico. Não dava para ficar sequer na praia porque são privadas as praias por aqui. Não gosto deste sítio. E acho que há 100 pessoas. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser agora. Eu gostaria de ficar aqui porque estamos atendendo esta noite. E amanhã nós morámos na manhã. Bem, este aqui é o sítio. Por lá. Sim, estamos atendendo e nós morámos. Por lá está um carro de parquecimento. Está cheio de carro agora. Temos sorte. Ok, você pode ficar. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos por atender aqui. Bom, acabámos por ficar numa oficina. Estamos na autoestrada. Amanhã vamos ter a cruzar de alguma forma para tomar a direção de Tirana à capital. São 30km e vamos dormir hoje em segurança pelo menos. Bom, estamos em Tirana, capital da Albania e na verdade já é fim de dia. Isto porque tivemos a tratar de lavar a roupa. Não fazíamos há 16, 17 dias. E porque sinceramente temos estado um pouco doentes. Temos estado desidratados e a Carolina hoje foi a vez dela de passar mal. Então só agora é que saímos para dar uma volta pela cidade. Carolina, como é que te sentes? Mais ou menos. O que é que se passou hoje? Senti-me mal de esforça. Eu acho que foi desidratação. Tem estado muito calor. Nos últimos tempos temos tido alguns problemas na verdade. Tipo a ambientação ao calor. Temos apanhado muito calor. Temos bebido pouca água também. E o mais chato é que temos desgastado bastante com coisas mínimas. Tipo roupa por lavar por exemplo. Isso altera completamente o estado de espírito. Eu sinto isso. E agora que estamos muito mais organizados. As coisas vão ser... Vão sair melhor. Mas... Aconteceu na Bosnia. Aconteceu em Nukozou. Nos países que são muçulmanos. À sexta-feira é normal o pessoal juntar-se na rua. Virados para a Meca. E encontrarás tipo o pessoal todo a rezar. Fomos a um bunker hoje. Tem a sua história. Dá para perceber muito da história aqui da Albania. Durante o período comunista. Uma coisa interessante é que há muitos bunkers. Há mais de 700 mil bunkers em toda a Albania. Como assim existe um bunker aqui na Albania onde tu podes fazer tatuagens? O que é que tu achavas? É verdade. Tipo, de irmos lá já qualquer caminho. Irmos ao bunker, procurar o bunker. E eu fazer uma tatuagem lá. Acho que não consigo. Não recomendo. Olha esta tatuagem. Não sei se os troços estão muito bem falhos. Estou a ver aqui o homem dizia que foi mal. Mas que nada tem tão? E eu não sei nada disto. Comecei melhor informar-se e não ser tão impossível. Estávamos na direção de Montenegro e tínhamos conseguido leia de um táxi. O taxista foi o pai que está a tramar comigo. Poxa, foi o próprio motorista que pediu ao cliente para parar. No final, o taxista convidou-nos a ver qualquer coisa com ele, até voltarmos às boleias e termos esta abordagem. Podemos ir com você? Sim. Muito obrigado. Não, ele está no autostop. Mas você vai lá, por que você quer dinheiro? É isso, é isso. Sim, nós não queremos pagar. R$100, 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 R$100. Pô! Olha, Carolina. E o gajo vai pedir 10€ para nos levar lá. Sim. Ok, good. Show. Thank you. E agora parou e já nos está a oferecer coisas. Isto é... é sempre. O senhor está a peito ali, então vai passar em esquadra, que é passar por a cidade que nós queremos ir. Então, em duas boleias chegamos lá hoje. E foi a partir daqui que as coisas começaram a ficar melhores. E agora paramos e vai nos levar a almoçar. Ou a jantar. Pá, mas isto é muito bonito. Gostaste? Gostaste. Isto é espetacular, não é? Olha isto. Vocês esperávamos para um sítio maravilhoso. Esta é a esplanada do restaurante. É muito bonito. Olha este jardim. E ali à frente vai-se pôr o sol. Pá, outra vez novamente, trata-os como reis aqui. Eu não estava nada à espera. Isto foi de eu achar que ele só vinha aqui comer sozinho, só para ele. Temos uma refeição com a entrada até o final. Metiscos. Como é isso? E agora vai desviar a sua rota para nos deixar precisamente em Skoda. Que é a cidade para onde nós queremos ir. Já de noite, a caminho desta cidade, voltarmos a ser surpreendidos. Se você quiser ir para Skoda, eu te porto a Skoda com um taxi. Eu pego por um taxi. Se você quiser dormir aqui, eu pego por um hotel. Aqui. Eu não sei o que dizer. Não sei o que dizer. Não sei o que dizer. Não, não. Sei tranquilo. Há uma estrada de combustível aqui. Não podemos estar na estrada de combustível. Não, não. Vai ao hotel. Não sei o que dizer. Não sei o que dizer. Fazemos um giro ao mar e te porto aqui. Ok, ok. Fazemos um giro e faz uma foto com isto ao mar. Ok, ok. E esta é a cidade onde nós íamos parar. Pá, agora tem-nos convidado para ir à noite, tipo uma discoteca. Já não temos muitos dias. E ainda fui para o Montenegro. Depois tinha muito menos tempo. Há coisas que já não dão para aceitar, né? Já chego o limite. Para o mestre, tranquilo. É um piacera. Passeámos pela cidade, comemos um gelado e fomos para o hotel. Pá, bora falar de tudo isto que aconteceu. Nós começámos, tipo uma boleia. O gajo a pedir-nos 10 euros. Eu simplesmente despachei. Entretanto, a Carolina continuou a pedir boleia. Parou a este senhor, que era o Christian. E olha só a aventura que isto deu, meu. Olha, não sei o que dizer. Não sei o que dizer. Não sei o que dizer. Passe-me a você. Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. O que aconteceu foi com vocês? Meu Deus. Não tenho palavras, Gonçalo. Eu quero proteger isto além de todos os males do mundo. Ele era um amor. Bom, novo dia. Dormimos muito bem. E em relação à tatuagem, parece que não vai acontecer. Até porque é sábado. Não sabemos se o homem está lá, se trabalha ao fim de semana. E além de tudo isso, ele não respondeu no Instagram nem no WhatsApp. O ideal é sairmos para o Montenegro e aproveitar os últimos dias de viagem por lá. Para chegarmos a Montenegro, o nono e último país desta viagem, foram precisas três boleias. Impressionante. Para passar a fronteira não foi preciso sequer dar o passaporte. Só perguntaram quantos é que estávamos no carro e entrámos. Eram os últimos dias de viagem. São poucos dias. Tirámos boé poucos dias aqui para Montenegro. Só vai dar tempo de ver com o Toro e pouco mais. Mas é pena. Mas, de qualquer das maneiras, é o país com a mais curiosidade que tinha. E com o Toro é a cidade onde eu imaginava desde há dois anos. Então, acho que não vai desiludir. Acho que vai gostar. Apanhámos esta boleia, mas iríamos apanhar mais duas, até chegarmos finalmente ao Kotor. A minha cidade de sonho. Então, para quem não tinha expectativas, está a surpreender ou não? Sim, estou a gostar. Mas está muito calor. Então, pá, e 40 graus. Bom, estamos em Kotor, a última grande cidade da viagem, aqui em Montenegro. E há dois anos que eu sonhava com isto. Finalmente estou aqui. E, pô, está a superar bastante expectativas. É uma cidade cuja parte antiga tem muitos edifícios altos, de pedra, castanhos. Que, pelo que o Gonçalo me disse, eu não sei, parece com Dugrovnia, só que melhor. Sim, sim. E estou a gostar imenso. Tem muitos gatos também. É, e a quantidade de gatos aqui na cidade é impressionante. Há gatos por todo lado. Até as lojas de souvenirs têm boas coisas sobre gatos. É muita alusão aos gatos. Bem, então o Gonçalo, casualmente, a comer gelado... E o gato sentou-se do nada. Pai, está a andar a cheirar gato aqui neste sítio também. Eu nem gosto de gatos. Ah, mas deste já gostaste. Deste já, deste eu levava-me para casa. A primeira só este. Estava a esperar que a viagem fosse um bocadinho mais calma. Mas não, fomos só aos saltinhos e se lavem. Mas foi engraçado. Estamos agora numa ilha, acho eu, Lady of the Rocks. E tem aqui uma igreja tudo no meio. Está imenso. Houve uma altura que nós entrámos numa cabo, e eu ainda achei que fosse só aquilo tipo a cabo principal. Mas depois entrámos noutra, muito bonita, onde realmente a água se vê azul. O problema é que tinha muita gente. Mas pronto, isto é uma parte turística. Agora é nossa vez, mas de ir para o bem. Então, bora lá. Gonçalo, o balanço final aqui do teu destino de sonho? Compensou muito. Superou as expectativas. Tipo, muito, muito, muito. E falando da viagem, Há dois anos tentei fazer este bike. Fiquei só por Itália. O ano seguinte estava acompanhado, mas acabamos por não fazer isto, por ser outras coisas. Qual foi a maior surpresa para ti? Eu acho que todos os países foram uma surpresa. Eu não tinha expectativas, como disse no primeiro vídeo. Portanto, todos me surpreenderam. E à terceira tentativa, bem acompanhado, a aventura foi... Compensou muito. Compensou muito. Acho que a experiência que nós tivemos, as histórias que ouvimos, aquilo que nós aprendemos, coisas que não estão nos livros, não estão em lado nenhum. É a experiência dos outros, na primeira pessoa ouvir isso. Acho que é uma era fixe de conhecer as pessoas do próprio local. E dá para ter momentos muito bons. É diferente fazer transportes públicos. Sim, sim. Agora, depois de um mês e meio, acho que já não tinha a dar. Foi bom. Mais que isso, já não ia aguentar. 45 dias, papos feitos. No ecrã estão os outros 4 vídeos que foram a esta série à boleia pelos Balcãs. 45 dias, acompanhado, inúmeras boleias e milhares de quilómetros. Mais vídeos virão. Até mais. Até mais.